O que eu percebi? Que a maioria dos desenvolvedores que estão começando na Steam, eles tiram em média no seu primeiro jogo. Fala aí, bem-vindo ao canal, aqui é o Saulo e hoje vou falar de uma coisa que eu acho que vai ser um dos melhores vídeos do canal até o momento. Quanto seu jogo pode vender na Steam? Quanto você pode ganhar? Qual a margem? De qual você, quando está começando, eu tenho certeza que você se pergunta quanto eu vou receber quando eu botar meu jogo lá. Será que dá para viver só de jogos na Steam? Será que eu tenho que ter um youtuber grande? Será que eu tenho que contratar influencers? Será que... Vou te responder por um ponto de vista, tá? Um ou dois, no caso. E é uma parada que eu venho estudando há um tempinho para montar esses dados. Eu reuni bastante coisa aqui, bastante material, para provar para vocês uma parada muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, calma, calma. Cara, se inscreve no canal. Você que está vindo e não está inscrito e gosta de acompanhar o mercado de jogo. Ou gosta, é curioso, um dia quer fazer. Se inscreve aí, cara. Tem vários conteúdos que eu estou trazendo aqui sobre lucro, Steam. Vou compartilhar todos os dados dos meus jogos, então eu acho que você não vai querer perder. Se inscreve aí, já deixa o like e bora continuar, porque esse vídeo aqui, cara, estou sentindo que vai ser um vídeo muito bom. Sentindo. Vambora. Eu conversei com mais ou menos uns 7 a 8 desenvolvedores e tenho dados ao total de uns 15 a 20 devs. Eu não lembro agora ao todo, mas é entre 15 e 20. Eu peguei todos esses dados, fiz uma média e comparei com um macetinho que eu faço na Steam para poder saber quanto qualquer jogo vendeu. Então eu peguei jogos com lançamentos desconhecidos, jogos famosos, jogos desconhecidos. Peguei toda a base e fiz essa conta que deu um trabalho pra cacete de muito tempo, mas eu consegui chegar a uma média de quanto você pode vender com o seu jogo. Aqui está um gráfico no computador exemplificando mais ou menos a curva de quanto você pode ganhar. Óbvio, gente, isso aqui é uma média. Não quer dizer que você vai ganhar o primeiro e nem o último. É uma média que vai depender totalmente da sua experiência, do seu estudo de mercado e, óbvio, um pouco da sorte. O que eu percebi? Que a maioria dos desenvolvedores que estão começando na Steam, eles tiram, em média, no seu primeiro jogo, 100 dólares por ano. Então, eu fiz uma conta aqui, se a pessoa, no caso, lançar 4 jogos no ano, eu acho que isso é possível se você manter isso aqui, ó, essa regrinha aqui de jogos simples, que eu chamo de jogos simples. São jogos que você consegue desenvolver entre 100 a 200 horas de produção. Por que horas num dia? Porque um dia pode, pra você, pode ser 2 horas. Pra mim, no caso, é 5, 6 de produção. Entendeu? Então, você tem que contar as horas de produção e não os dias. Supondo que você trabalhe de segunda a sexta ou de segunda a sábado, muita gente trabalha de segunda a sábado, e só tem algumas horinhas ali no dia pra poder desenvolver o seu jogo. Só que no final de semana você vai lá e dá um foco melhor e consegue puxar mais horas. Então, vamos supor que você, por semana, consiga 20 horas. 2, 4, 6, 8. Aí dá 80 horas no mês, no segundo mês já é 160, já tá naquela média ali de fazer um jogo simples. Então, eu coloquei aqui, em média, 2 a 3 meses por jogo, dá pra você lançar 4 jogos no ano. Vamos lá. Primeiro jogo que você fez no ano 1, tá? Isso aqui é tudo ano 1. Se você tá iniciante na área, você provavelmente não entende muito bem de mercado. Mercado quer dizer onde você vai lançar, que é aqui a gente tá falando de Steam, que é a plataforma, como a Steam se comporta, o que os jogadores que entram na Steam diariamente procuram pra jogar, o que eles mais procuram quanto o que é mais disputado. Aí, dentro desse estudo de mercado, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo e todo dia eu ainda dou uma estudada e tento aprimorar meu conhecimento. Porém, é uma parada complexa e que requer você tempo pra você dominar aquilo e realmente estudar. Então, eu vou aqui supor, que é o meu caso, tá? Que você entenda mais ou menos, você sabe que a Steam funciona de um jeito, você sabe que a Steam, você não vai botar um jogo lá, estilo do celular, que vai dar ruim, entendeu? Você sabe que a Steam tem um jogador, um tipo de jogador diferente do que o mobile. Você sabe separar isso, beleza? Você sabendo separar isso, se você for iniciante em desenvolvimento, você pode chegar a fazer 100 dólares por ano no jogo. O mínimo. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. Essa é a base mais real que eu consegui tirar de todos os dados que eu coletei na internet, com conhecidos e na Steam em si. 100 dólares por ano é o mínimo que você faz. É tipo assim, é o cenário mais absurdo e realístico, por assim dizer, né? Que você consiga fazer. E aqui você tem, no ano, 400 dólares, você lançando um jogo a cada 2 ou 3 meses, fazendo 4 games no ano, tá? Lembrando que no primeiro ano você tem isso, no segundo você tem também desses jogos e mais os próximos. Então, o legal dessa estratégia barra dado que eu vou te falar é que a Steam é um jogo a longo prazo, entendeu? Você não entra lá querendo ficar rico. Você entra lá pensando qual é o seu próximo passo e o que você pode fazer lá na frente para poder lucrar mais com o seu jogo. Se você entrar com essa mentalidade de ter mais paciência para poder viver de jogos e, aos poucos, construindo uma renda passiva, eu acho que as suas chances de realmente viver de jogos são altíssimas. Eu estou seguindo essa estratégia no momento atual porque, para mim, para a minha situação, é a melhor que eu posso fazer no momento. Eu não posso investir em um jogo grande. Eu não tenho conhecimento para fazer um jogo grande. Então, eu prefiro, no momento, me ater aos jogos simples, rápidos de se fazer e que tenha uma porcentagem de lucro mínima onde eu posso me planejar para, no futuro, quem sabe daqui a uns 2, 3, 4 anos, viver de jogos. Óbvio que tudo vai depender do meu conhecimento e dos meus aprimoramentos como desenvolvedor. Aqui eu botei uma segunda opção que seria 300 dólares por jogo. Aqui você provavelmente já está sabendo um pouco ou deu um pouco de sorte ou então fez um jogo com um nicho ali de jogadores na Steam um pouco mais fiéis ao seu gênero que seu jogo não dispute muito com outros jogos maiores. Então, você conseguiu atingir 300, que é 3 vezes mais do que o mínimo na Steam, do mínimo de desenvolvedores iniciantes, entendeu? 500, cara, é uma situação um pouco parecida com a de 1000. Você já tem que estar dentro do mercado, já tem que estar sabendo bem e tem que lançar um jogo com alcance e uma estratégia boa dentro da Steam para que ele atinja mais jogadores e chegue ao patamar de 500 a 1000 dólares. 1000 dólares, assim, é minha meta para poder viver bem de jogo. Ela é, cada jogo meu, ter 1000 dólares, no mínimo, entendeu? Para frente, no primeiro ano. Eu sei que com essa meta eu consigo ter uma balança ali bem realística de como seria viver só de jogos. E, galera, isso aqui que eu estou falando é só você sentar no seu computador, desenvolver o jogo e o papo a Steam sem trabalho de marketing, o que não é recomendado. Hoje em dia, então, você ter uma comunidade, criar um Discord, um Instagram, um YouTube, o que seja, um blog, você reunir uma comunidade para o seu público é a melhor opção e sempre será, porque você já vai ter ali fãs garantindo a sua renda, no caso. Então, tem uma teoria muito interessante, que é a teoria dos meus fãs verdadeiros. Eu quero trazer um vídeo só sobre isso, que é algo magnífico. Então, entretanto, vamos lá. Aqui é só você sentar e desenvolver e mandar para a Steam. Atualmente, tá? Daqui a dois, três anos, não sei como vai ser, mas eu sei que a curto, médio prazo, assim funciona bem, porque eu já vi, testei e eu mesmo passei por isso. Até que tem um vídeo aqui no canal, dizendo o quanto eu lucrei com o meu jogo. Se quiser dar uma olhada lá, é um vídeo muito interessante, você vai curtir. E nesse vídeo eu explico muito bem quanto tempo ele veio para lucrar, o que eu lucrei lá. Mas eu estou nessa faixa aqui de 100 dólares por ano, entendeu? E eu acho que para eu sair dessa, talvez no meu terceiro, quarto jogo, não sei. Ainda estou iniciando na área, mas pelos dados que eu venho reunindo, eu acho que é possível, sim, chegar ao 300 e ao 500 em dois anos de produção, mais ou menos, não sei. Então, esse aqui, galera, é mais ou menos uma média. Vou traduzir para o real, você consegue aí, em média de, sei lá, mil, dois mil, dois mil reais de lucros por ano, entendeu, com o jogo. É pouquinho, cara, mas é, pensa que é algo que você vai aumentar com o tempo. Óbvio que você não vai ficar cinco anos lucrando 100 dólares por jogo. É impossível, cara, você vai aprender o mercado, você vai... Você vai entender como funciona, mesmo se for só na tentativa e erro, entendeu? Você vai conseguir feedback dos jogadores para aprimorar o seu jogo. Então, é praticamente... não é impossível, né? Claro que é possível. Mas é muito difícil você conseguir se manter nessa meta mínima para sempre. Se você, claro, só tiver um pouco de... Se for um pouco malandro, cara, se for um pouco esperto, você vai conseguir fazer um jogo melhor para o seu público, que você quer focar, entendeu? Só estudar um pouco a Steam, o mercado, como funciona lá dentro, comunidade, marketing, divulgação, tags e por aí vai, entendeu? Você tem que estudar essas paradas. Agora, eu reuni aqui uns dados só para basear no que eu falei aqui, né? Para ter mais credibilidade, né? Aqui a gente pode ver um youtuber que tem 449 inscritos. Esse vídeo é recente, junho de 2020. Então, aqui a gente pode ver que um cara pequeno, que está começando ainda na área, a gente pode ver quanto ele lucrou na Steam com o jogo dele. E aqui está, fez 17 vendas, lucrou 127 dólares. Então, aqui ele já bateu aquela meta mínima lá. Provavelmente deve chegar nos 300 até o final do ano, ou aí uns 200 e pouco, entendeu? Então, aqui o cara lucrou na primeira semana 127 dólares. E ele é pequeno, tá? Ele não é um cara grande em comunidade. Ele fez um jogo simples, que eu já vi o jogo dele, que está até aqui, ó. Vou abrir para vocês rapidinho, para vocês terem uma noção. É um jogo de labirinto, maze, primeira pessoa, gráficos coloridos, estilo Minecraft. Ó, não é muito popular, você percebe, eu só tenho uma review. Então, é um jogo que se você estudar, e você estuda Unity 3D, com certeza você consegue fazer esse jogo aí, né? Naquele prazo que a gente colocou lá, de 100 a 200 horas. Então, olha que interessante esse cara aqui. Ele tem 31 inscritos, então ele não tem uma comunidade grande com ele, né? Para suportar tantas vendas. Mas ele na Steam, com esse primeiro jogo dele, ele fez 527 dólares. Na Steam. E no Itchaiu, ele fez 23 dólares, ok? Esse vídeo é de dezembro, então o jogo não é muito antigo. É Nightmare Z. Duas reviews, significa que o jogo não é muito popular. Nem chegou a 10, que é onde a Steam te coloca na fileira lá dos jogos que você tem mais visualização. Só que aqui, galera, olha que dado interessante. External bundles, 943 dólares. Ele lucrou mais vendendo o jogo dele dentro de pacotes com outros jogos dele ou de outros desenvolvedores. Então, isso aqui é uma outra estratégia que eu estou começando a entender agora e querer fazer um vídeo no futuro com isso. Mas olha só, ele, cara, vendeu bem. O jogo dele está aqui, pelo que eu vi, está bem direitinho. Você vê que é um jogo já com um público nichado de plataforma. Ó, side-scrolling. Por si, ele já tem um público na Steam. Porém, onde ele vendeu mais foi na bundle. Isso é interessantíssimo. Agora, vamos para o terceiro dado. Esse canal aqui é um cara que eu gosto muito. Ele é muito direto com o vídeo dele, é muito interessante Ele aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês Ele vendeu 875 dólares E esse jogo aqui que ele tá mostrando aqui na tela Foi um jogo que ele fez em 40 dias Quantas horas ele levou, eu não lembro de ele ter falado Mas eu lembro que ele fez um vídeo mostrando que ele fez esse jogo em 40 dias E levou 875 dólares Óbvio que ele tem uma comunidade grande Ó, ele tem 80 mil inscritos Na época que ele lançou esse vídeo Ele tinha cerca de 30, 40 mil Porque ele cresceu muito em pouco tempo Ele conseguiu esse dinheiro lançando um jogo interessante na Steam Foi um jogo diferente Deixa eu ver aqui Tem uma pegada diferente do jogo dele Foi esse aqui É esse jogo que ele falou Que é um jogo top down Em que você não controla o jogador Você controla a arma do jogador Então é uma coisa bem interessante E você vê aqui, ó Que ele já é um pouco popular 50 reviews Quer dizer que o jogo é um pouquinho popular, entendeu? Esse aqui é um caso bem interessante pra vocês verem aqui Quando o cara é grande Aqui ele tem 200 mil Mas na época que lançou esse jogo Ele tinha 150 mil Claro que também é grande pra caramba, né? Blackthorn Prod Esse cara é bem legal também Eu aconselho vocês a acompanharem ele Faz muito vídeo interessante E ele lucrou 3.552 dólares no primeiro dia de venda Então você vê como uma comunidade e um marketing é importante Se ele no primeiro dia lucrou 3.552 dólares com o jogo dele Ele na semana de lançamento deve ter chegado aí na casa dos 5 a 6 mil Se não me engano Porque geralmente o primeiro dia é onde você vende mais Mas depois da semana vai mantendo um ritmo legal de vendas Pode ter dobrado até chegar aos 7 mil Se não me engano, tá? Mas olha só No primeiro dia Com a ajuda da comunidade dele Ele fez 3 mil Então você vê como é importante ter uma comunidade E agora Um dos caras que eu gosto muito Que é o... Ai... O nome dele é Jake... Birkett Eu não sei se estou pronunciando Não é certo Jake Birkett Birkett Acho que é isso Deve estar errado Mas entretanto Esse cara é muito interessante, cara Logo aqui no final do... No início do vídeo Ele já fala que Você não é especial Nem o seu jogo E você nunca irá shipar, né? Que é mandar produzir Um hit Que é um jogo milionário Cara, é muito interessante essa visão meio pessimista dele Mas um pouco mais puxado pro realismo Que quando a gente começa o jogo Iniciando na produção de jogos A gente pensa que nós somos especiais E que nosso jogo é especial E que nosso jogo irá fazer milhões Então já começa a palestra dele assim Eu aconselho muito Vocês verem essa palestra Spring Bones É um jogo que ele lançou Pra ser vendido na primavera Então lançou em abril No primeiro mês de lançamento O jogo fez 12 mil dólares Só que foi em 2011 E olha Ao decorrer dos anos O gráfico caiu Porém ele se manteve em vários picos Principalmente em abril Entendeu? Então Você percebe que o jogo Vendeu bem até 2015 Porém ele continuou vendendo Pouco Mas continuou vendendo Aqui na casa dos mil Quinhentos dólares Não sei Entre quinhentos a mil dólares Ele continuou lá fazendo Todo mês Entendeu? Cerca ali de quinhentos a mil dólares Isso é interessante Você vê que até o jogo Depois de um tempo nas ti Ainda continuou vendendo Ali baixo Mas continua Gerando aquela renda passiva Pra você Que é o que a gente Tanto sonha com jogos Poder lançar jogo E só acompanhar no celular Os lucros do jogo Caindo lá Sem você lá Deitar Tomando coco E sei lá Onde você deseja Tomar Barramas Mas interessante Cara Você viu isso Que tem várias estratégias Vários aspectos Vários dados Que você consegue Sobreviver de jogos Até se você Ganhar o mínimo Do mínimo Até se você Ganhar o mínimo Do mínimo Que é como eu mostrei aqui É só questão de tempo E paciência Esse vídeo foi longo Foi pra cacete Que eu já até perdi As contas aqui De quanto tempo tem Mas é muito interessante Que você tenha absorvido O que eu falei aqui Porque é uma coisa Que eu demorei Pra absorver Pra cacete E hoje estou passando aqui Pra você Ver de novo Bota avanço A velocidade Ver de novo Só pra afirmar Mais o pensamento Que sim É possível viver De jogos simples Sem fazer marketing O que não é interessante Mas é possível E você fazendo marketing Você já sabe Como que o seu jogo Pode É Pode evoluir Pra no primeiro dia Chegar até 3 mil dólares E quem sabe Explodir Mais pra frente E vender Bem mais lá Então trabalhe No seu Instagram No blog Onde você achar melhor Tenha sempre uma conta Ali de marketing Com você Caso você queira No momento Focar nisso Mas se você não tem paciência Ou não se sente Digamos que Vale a pena Perder o tempo agora Com isso Que eu acho que vale Faça então Jogos assim De 100 a 200 horas Simples Estude o mercado Estude a Steam Como ela funciona Que eu tenho certeza Que daqui a alguns anos A gente vai conseguir Chegar lá Porque eu também estou Nesse barco E vou estar compartilhando Tudo que eu estiver Fazendo por aqui Com você Então mais uma vez Se não se inscreveu Se inscreva no canal Divulgue esse vídeo Para seu amigo Deve ou pessoa Que queira entrar Na área de jogos Que eu acho muito importante Você saber disso E ter isso em mente Que o limite Cara Do jogo Você que vai definir Com a sua experiência E a sua estratégia Para Steam Mas aqui a gente consegue Ter uma base Bem legal Sabendo que A gente pode nunca Igual o Jake lá Fazer um jogo Que vai se tornar Um milionário Mas a gente pode Muito bem Viver bem Fazendo jogos Viver bem É muito Abstrato Cada um tem uma Meta assim De quanto é Viver bem Porém dá para viver decente Vamos botar assim Fazendo jogos E é isso aí Espero que tenham curtido Esse vídeo Até o próximo Valeu